Opa! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui bem rápido prometo que não, vou tomar muito seu tempo, vou falar um pouco da minha experiência ao decorrer do vídeo também, vou mostrar na tela do meu computador como realmente o Hackavieto funciona diversas pessoas com bastante dúvidas querendo saber se realmente é confiável, se vale a pena se você vai conseguir ter um retorno sobre esse investimento, porque a gente sabe que dentro desse mercado tem muitas coisas que não funcionam, eu preciso ser bem sincero com você eu já estou nesse mercado há mais de dois anos, eu já vivo no mercado financeiro pessoal há quase quatro anos, comecei na área de criptomoedas, fui migrando de área em área e já testei diversas coisas e me arrependi, então hoje o intuito desse vídeo aqui é fazer uma revisão bem sincera, acredito que vai ser o mais completo sobre o Hackavieto para você saber o que você vai estar comprando, eu sei que eu não vou ter a capacidade de sanar todas as dúvidas de todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo por isso de antemão, eu vou estar deixando dois links aqui embaixo na descrição o primeiro link é do site oficial do Hackavieto, inclusive ele está na promoção eu peço que você assista o vídeo, o vídeo é curto, praticamente tem três minutos a quatro minutos assista o vídeo completo para você saber todas as informações e se você decidir comprar, o botão vai estar logo abaixo com desconto e o segundo link vai ser o link do meu WhatsApp qualquer dúvida que você tiver, se você já comprou ou está com dificuldade se você está querendo comprar e dentro desse vídeo aqui eu não consegui sanar a sua dúvida pode me chamar diretamente lá no meu WhatsApp que vai ser um prazer poder te ajudar beleza pessoal? então assim, já estou utilizando ele praticamente quase há três meses pessoal e para mim está dando muito certo, muito certo mesmo é um aplicativo muito simples de você utilizar é bem parecido com a sala de sinais porque geralmente quando a gente compra um bot que manda sinais para dentro de um grupo do Telegram se você já opera, você vai saber mais ou menos o que eu estou falando a gente copia e cola a única diferença é que o bot vai mandar diretamente para a gente vai mostrar na tela o que é que a gente deve fazer se o aviãozinho vai subir acima de 3, acima de 3.5, acima de 4, acima de 10x então ele vai mostrando ali pronto, ele mostrou mais ou menos qual é a altura que o avião vai subir qual é a porcentagem, tudo certinho você simplesmente vai pegar e fazer fazer seus aportes ali tranquilamente se ele botou que é 3.8 você vai botar lá 3.8 e geralmente ele sempre bate pessoal assertividade é absurda eu vou estar mostrando para você aqui em um vídeo aqui e você vai perceber que realmente vale muito a pena claro que não existe 100% de assertividade se alguém falou isso para você se algum influencer, porque está sendo muito badalado pelos influencers fazendo bastante propaganda se falar 100% de assertividade isso é mentira mas você pode ter certeza que vai berar ali 95% tem dia que bera 97, 98% então assim, isso é muito bom pessoal eu consigo bater minhas metas diariamente, tranquilamente caso você precise de um suporte tem a galera ali caso você tipo ah, não sabe nada sobre esse mercado de avieto nada, nada nunca ouviu falar da estrela bet nunca ouviu falar sobre nenhuma plataforma relacionada a esse jogo do avieto vai ter as videoaulas lá que você vai entender você vai assistir você vai tirar suas dúvidas com o suporte você tem seu prazo de garantia de 7 dias teste se você testar durante 3, 4, 5 dias você não teve resultado nenhum pode pedir o seu dinheiro de volta que vai ser ressacido mas com certeza se você fizer o passo a passo você sim vai conseguir ter resultados positivos assim como eu consegui tem um módulo lá específico que fala sobre gerenciamento de banca esse é o pilar mais importante na minha opinião pessoal como eu falei eu já tenho um tempo já dentro do mercado financeiro eu estou operando praticamente quase 4 meses com o hack avieto porém eu já estou no mercado de criptomoedas de opções binárias há mais de 4 anos eu já vivo no mercado e eu sei da importância do gerenciamento de banca gerenciamento de risco você precisa entender isso você não pode entrar totalmente empolgado sem nenhum sem nenhum controle emocional controle psicológico porque senão você vai acabar perdendo dinheiro então assim você tem que saber o que é que você vai estar fazendo saber controlar suas emoções seu psicológico porque quando mexe com dinheiro mexe com psicológico essa é a verdade existe um módulo específico onde você vai entender sobre isso quais são os valores que você deve estar fazendo suas entradas suas metas diariamente saber o que é um martingueio tudo isso aí é bem simples mas talvez a pessoa totalmente iniciante vai achar um pouco dificultoso por isso tem as videoaulas ensinando todo o passo a passo então assim pessoal recomendo sim vale a pena sim para mim está dando muito certo e agora vou estar deixando um vídeo aí para vocês verem operando né ao vivo ali para você entender mais ou menos como é que funciona beleza só ressaltando o link do site oficial está aqui embaixo na descrição e fixado também nos comentários beleza pessoal então fica aí com o vídeo então galera agora vou estar fazendo essa demonstração para você ver apertei o next aqui né aí o próprio aplicativo vai mostrando qual o valor certo que vai bater aqui mostrou o 3.18x vamos conferir agora o aviãozinho subindo será que bate galera será será que vai vai será toma ali receba olha vai chegar vai chegar vai chegar chegou cravou